Olá, meu nome é Maria Eduarda Neves Ramos, estou no sexto período de comunicação social com habilitação em rádio e TV da UFMA. Fui bolsista Pbic e CNPq de agosto de 2020 a julho de 2021, orientada pela professora Flávia de Ameida Moura. E o título do trabalho é Análise das Práticas Comunicativas que servem tanto para atrair trabalhadores e trabalhadoras, quanto para libertá-los de condições degradantes de trabalho na Baixada Maranhense. Bom, o nosso objetivo com esse projeto de pesquisa era analisar as práticas comunicativas que servem tanto para aliciar os trabalhadores para o trabalho escravo, quanto para libertá-los dessas condições degradantes de trabalho, com foco em quatro municípios da Baixada Maranhense, os quais são Pinheiro, Penalva, Viana e Santa Helena. No entanto, nosso trabalho foi desenvolvido durante a pandemia da Covid-19, então não pudemos ir a campo. Por isso, nós conversamos com entidades e movimentos sociais que atuam no combate à escravidão moderna nessa região, e a partir daí nós desenvolvemos uma campanha radiofônica de sensibilização e combate ao trabalho escravo contemporâneo na Baixada Maranhense. Baseamos a nossa pesquisa na trajetória de vida de duas mulheres cavadeiras de coco maranhenses, Dona Nisse e Maria Querubina. Além disso, nós utilizamos o livro El Linguaje Radiofónico, do professor e comunicólogo Armand Belzebre, para poder embasar a produção dos nossos roteiros radiofônicos. Além disso, como eu já havia falado, nós entramos em contato com entidades e movimentos sociais que atuam na Baixada no Combate ao Trabalho Escravo, e a partir daí nós conseguimos delinear e delimitar como nós queríamos a nossa campanha. A campanha do trabalho certo, mesmo na precisão, não cai na escravidão, foi lançada no dia 23 de junho de 2021 com um canal no YouTube, que conta com sete peças radiofônicas, cinco delas são spots de até 30 segundos e duas delas são podcasts de até 3 minutos. Cada uma dessas peças tem um tema específico relacionado ao trabalho escravo contemporâneo. Por exemplo, temos um spot chamado Conceito do Trabalho Escravo Contemporâneo, outro que fala sobre as formas de aliciamento, outro sobre as formas de denúncias e por aí vai. Nós buscamos utilizar uma linguagem concisa, direta e didástica para poder facilitar a compreensão e identificação do trabalhador rural baixadense. Ao lado você pode ver a nossa logomarca, feita pelo aluno de design da UFMA, Christian Senna. Após o lançamento da campanha, iniciamos a distribuição do nosso material para as rádios comerciais e comunitárias da Baixada Maranhense. Na maioria das rádios, a nossa campanha ficou na grade de programação de julho a novembro, visto que o nosso intuito era alcançar o maior número de trabalhadores rurais possíveis. Na tabela ao lado vocês podem ver como foi feita a distribuição da campanha entre as rádios. Bom, chegamos ao final da apresentação. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que me foi dada pela Bolsa PBIC de participar desse projeto de pesquisa e que vai continuar agora com a produção de uma cartilha educativa que vai ser distribuída nos municípios de Pinheiro, Penalvo, Viana e Santa Helena, tanto na forma física como na forma digital. E essa cartilha agora está sendo produzida em colaboração com as entidades e lideranças quilombolas que foram o nosso contato também para a produção da campanha. Eu deixo aqui o link do nosso canal no YouTube com todos os podcasts e esportes para serem escutados. Muito obrigada e até mais!